E o que eu te dei é muito pouco ou quase nada E o que eu deixei? Algumas roupas penduradas Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me falta? Você é rock and roll, você é velha brega Valeu irmão E o que eu te dei é muito pouco ou quase nada E o que eu deixei? Algumas roupas penduradas Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me falta? Você é rock and roll, você é velha brega E o que eu deixei? Algumas roupas penduradas E o que eu deixei? Algumas roupas penduradas